A CIDADE NO BRASIL No meio do silêncio ao meu coração falar Eu não preciso de palavras Nem de grandes demonstrações Apenas no teu olhar Eu consigo ouvir que você me ama E quando estamos a sós Minha cabeça no teu peito faz silenciar Todos os medos dentro de mim É no silêncio que o teu coração Fala o meu A calma tempestade No teu interior Minha alma Música 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 Música